Hoje no palco do Som e Prosa, a música instrumental de André Ribas. E André, tranquilo? Beleza? Show do bola! A música instrumental de André Ribas 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 Cara, esse ano de 2022, né, saiu um material novo seu, tá aqui na minha mão, André Ribas, Acordeon Instrumental, disco muito bonito, inclusive a arte dele aqui. Queria que você já falasse um pouquinho desse trabalho. Tem composições suas, né, mas tem também composições aqui de grandes mestres, né, Toninho Ferragutti, Hermeto Pascoal, uma galera de peso aqui. Tem, fez um compilado de vários, né, pra botar dentro da música instrumental do Acordeon. Mas a primeira coisa que eu quero falar desse disco, aproveitando teu espaço aqui, é que ele tem uma arte que eu considero muito bonita, né, uma ilustração que é muito boa, tem tudo a ver com o meu trabalho, né, é um artista que tem uma sensibilidade muito boa pra captar esse tipo de coisa. E além de ilustradora, ele também é um grande músico, que é o Jonas Lopes, né, violonista, cavaquinista, bandolinista, sabe, bandolim também, toca acordes. Aqui toca no bandolim e não vem ainda. Então o Jonas é um cara que é um grande artista e eu tive a alegria de ter ele nesse disco, se não como músico, como o cara que fez um projeto gráfico, né. Não, e ficou muito bonito, eu achei assim, nossa, realmente um trabalho excepcional, excepcional. E esse trabalho, né, o seu primeiro álbum de composições, você já tinha algumas músicas que você tinha, né, lançado como single, né, e aí reunindo, né, o trabalho seu e o trabalho também de vários outros compositores aqui, né. Como que surgiu a ideia de produzir esse material? Então, é aquela coisa, músico, no Brasil, às vezes não consegue gerenciar, às vezes, não consegue gerenciar muito bem a própria carreira, como que vai dar o próximo passo e tal. Às vezes até tem umas músicas instrumentais, autorais, assim, mas não pensa em gravar. Eu não tô falando só de mim, tô falando de vários conhecidos meus. Sim, sim, sim. Mas daí sempre tem aquela... Toca o som de todo mundo, menos o seu. Tem aquela história que alguém fala, pô, você devia gravar um disco, não sei o quê, devia gravar um CD. Ou aqueles parentes lá do interior, assim, que falam, pô, você devia ir no Faustão, sabe, esse tipo de coisa. Então, as pessoas se querem te incentivar de alguma forma, né, mesmo não tendo uma grande noção da coisa. E essa história do CD, eu já venho ouvindo há muito tempo. Pô, você devia gravar um CD e tal, você toca várias coisas de muita gente, né. E daí, quem me ajudou a dar esse start foi um músico que tá fazendo a direção musical, que é o Daniel Migliavaca. O Daniel achou o grande responsável por eu dar esse passo. Falei, não, vou, então, beleza, agora vou me organizar e vou atrás de gravar um CD, né, com músicas instrumentais de acordeon, algumas coisas minhas, talvez. E só que tem também uma outra pessoa que foi importantíssima, super importante, foi o produtor executivo, né. E o cara que escreveu o projeto, que é o Luciano Mouro. Então, esses dois caras são os caras, assim, principais nessa história toda, né. Pra fazer com que eu fosse lá e me dispusesse e movesse a minha energia pra fazer isso aí. Vai dar certo. É, porque a gente, às vezes, de repente, por não acreditar muito no próprio potencial ou não achar que seja uma coisa importante agora você fazer isso, A gente tem uma dimensão da importância depois que a gente realiza o projeto, sabe. E tu fala, pô, realmente é uma coisa... Tanto que agora eu quero gravar mais um, então a gente tá nessa coisa toda. É, né. Eu só tinha gravado outras coisas como single, igual tu falou, né, que... E agora que eu tô lançando essas no Spotify, né, mas esse, além de ser o primeiro disco inteiro que eu gravei, meu, assim, né, é o primeiro que tá nas mídias sociais e tal, né, com um trabalho completo, assim. E você também fez a produção musical, né, e o arranjo de boa parte dessas músicas que estão aqui, né. E aí até convido o pessoal pra conhecer no Spotify, ouvir, porque tá muito bem produzido, tá com arranjos fenomenais, né, tem um violão muito bacana, algumas músicas. Eu queria que você falasse um pouco dessa estética musical também desse trabalho, né, como que foi pensar, transformar, né, essas músicas, né, nesse arranjo todo. Sim, isso também tem a ver com essa coisa da gente, às vezes, produzir pros outros, né. Eu nunca tinha feito uma produção musical de um disco inteiro, mas já produzi, cara, faixas, assim, várias, tanto de música instrumental quanto de música cantada, né, mais de música instrumental. E arranjos também, eu não tinha feito tantos arranjos, assim, igual eu nunca fiz arranjos pra um disco inteiro, mas já tinha feito vários arranjos, né. E daí alguém falava, pô, você, alguém, caía nessa mesma questão do, pô, você tem que gravar um disco teu, um arranjo teu, não sei o quê. É da sua cara, na verdade, né, todo mundo quer ver a sua cara ali. Justamente, pra ter essa questão estética, né, que é uma coisa particular de cada um, apesar da gente dividir muitas ideias. E daí o que eu fiz? Quando eu, quando eu tava idealizando com o Dani Migliavaca, essa, essa, é, a estética do disco, ou algo parecido com estética, assim, os primeiros passos, o que que eu ia fazer daí? Eu pensei, pô, eu vou, é, porque o disco é um recorte, né, o disco é um recorte de uma certa etapa da nossa vida. Então, naquela etapa, esse disco foi, foi pensado em 2018, né. Eu pensei, pô, eu tô trabalhando com tais pessoas, eu tenho ouvido tais amigos, e queria fazer coisa com músicos aqui de Curitiba, né. Tanto que daí, pra arranjos, são 10 faixas. Eu fiz seis arranjos, e os outros quatro arranjos são, é, um do Davi Sartori, que é um músico gigantesco aqui de Curitiba, né, toca tudo. É, um arranjo do Dani Migliavaca, um arranjo do Luiz Otávio Almeida, que é um grande músico arranjador aqui de Curitiba, que foi meu professor no conservatório lá em 2005, sei lá, que é um grande músico, né. E daí, assim, a produção musical, nós conversamos, o Dani fez a direção musical, né, que é o Mais Um Todo, e eu fiz a produção musical, né. Porque daí, ele, de fato, ficou juntamente com a minha cara, com isso que eu penso, com isso que eu acredito na música, né. Apesar disso ser a minha realidade de... Desse momento, de 2018, daquela noite ali. É, como nós produzimos e gravamos o disco em 2021, lançamos agora em 2022, é a minha cabeça de 2021 esse disco, né. Que é muito interessante, né, escutar o disco agora e ver, pô, interessante como eu tava pensando a música dessa forma, nessa época da minha vida, né. E a produção musical que eu fiz inteira me mostra, é um retrato bem fidedigno, assim, do que tava acontecendo. Agora em 2022 eu já tô um pouco diferente. Não sei se melhor ou pior, mas um pouco diferente, sabe. E em 2023 eu vou ter umas outras ideias, as coisas vão acontecer diferente, com certeza. Isso é muito curioso, assim, né, porque quando a gente pega a música instrumental, né, e aí eu sempre gosto de perguntar pro compositor, né, a fonte de inspiração, né, às vezes é um riff, né, uma levada que você faz, e aí como que você vai traçando os próximos passos da música, né, porque daí vai muito da bagagem, né, às vezes você tá tocando uma coisa ali, vem uma inspiração, tal, sai um trechinho. Mas como você constrói essa música aí é da bagagem, né, desse momento histórico que você tá vivendo. Fala um pouco pra mim. Isso também é de um filme que você acabou de assistir e te deixou, te deixou perplexo, assim, ou te deixou triste, ou te deixou muito feliz, ou te deixou com um sentimento que você não sabe descrever, né, ou um livro. Eu tô lendo agora, um pequeno recorte aqui no comentário, né, tô relendo algumas coisas, porque a gente passa, a gente estuda, eu estudei em escola pública a vida toda, então no ensino médio a gente tinha aquelas coisas de ler um capítulo de um livro do Machado de Assis, né, enfim, de todos eles, a gente foi lendo. E agora eu tô fazendo um exercício de ler pelo menos dois livros inteiros de cada um desses escritores que eu acho fundamentais do Brasil, né. Eu tô no Guimarães Rosa, tô lendo Sagarana, depois eu vou pro Grande Sertão, vou ler esses dois, né. Lendo Sagarana é incrível, porque a leitura de um livro, ela te suscita muitas coisas musicais. Paisagens musicais. Muitas coisas musicais, porque daí você, é incrível, você tá lendo o livro ali. Quando você pega o instrumento, quando você pega o instrumento de uma maneira livre, assim, você naturalmente vai se remeter àquelas coisas que você acabou de ter dentro desse círculo de arte, né, que no caso é a literatura, né. Se eu tivesse vendo um filme, eu ia, sei lá, vou usar um exemplo muito básico, eu tô vendo um filme, por mais que ele não tenha uma música, pode ser um filme sem música, que tá várias paisagens da França, Paris, assim, aquela coisa, as pessoas falando em francês, eu vou pegar o cordão, cara, vai sair algo em francês, aqui, uma valsa, né. Então, e daí no caso da composição, tudo influencia, tudo influencia positiva e negativamente, né. Ou positiva, que seja pra você produzir mais, ou negativamente pra você não conseguir fazer nada, né. Tipo, o que que dá até trava? Porque às vezes, assim, eu não sei se isso acontece com todo mundo, vou falar de mim, né. Eu penso, pô, eu queria compor agora um frevo. Tô sendo assim, genérico, tá. Pô, um frevo, né, pô, já conheço tantos frevos, toco tantos frevos, né, vou compor um frevo. Você pega o cordão, Duas horas depois, nada acontece. E de repente, sem o menor aviso, você tá tocando outra coisa, e uma célula rítmica que seja, ou um riff, igual você falou, te sugere algo que você já tenha aparteado a música inteira, naturalmente ali. Você une aquele trecho com toda a tua bagagem, e eu não sei se é algo tipo inspiração, alguma coisa acontece, pô, sai um A, sai um A inteiro. Pô, a primeira parte da música tá pronta, né. Então é sempre muito difícil você falar sobre esses processos de composição, porque o que eu tenho lido de biografias, e tá escutado, né, algumas entrevistas, parece que cada compositor tem uma forma de compor e interagir com essa coisa que pode ser inspiração, né, acho que pode usar esse nome. E no meu caso, eu sinceramente não sei te dizer, eu acho que tem muito a ver com os exercícios que eu acabo fazendo, porque, apesar de a gente vai ficando mais velho, mas eu continuo estudando diariamente, a gente pega o acordeon até por uma questão de ego, né. A gente gosta de estar em dia com as coisas e tal, e dentro dessa rotina que a gente tem, eu acabo estudando muitas coisas de muitos assuntos musicais e acordeonísticos. E isso dá elementos, dá uma bagagem, você fica com um vocabulário gigantesco, né, que fica mais fácil de você pensar na hora de você compor. Opa, então, naturalmente, né, assim, eu não penso assim, agora eu vou compor pegando aquele negócio que eu estudei mês passado. Não, aquele negócio que eu toquei tantas vezes que ele tá na minha mão, tá na minha cabeça. É a apropriação mesmo, né, ele vem... É a parte do seu repertório. Ele vem pronto. Quando eu vou improvisar, aquilo tá presente ali, né. Então, assim, é um processo... E isso é infinito, né. Se eu vivesse mil anos, acho que por mil anos seria assim, né. Ia pegando um pouquinho da bagagem, puxando a gavetinha lá de cem anos atrás, e assim vai. É o Hermeto compondo aí loucamente, né. É, o Hermeto é um caso muito à parte, porque ele não é um ser terrestre, né. Ele é um cara que veio do outro lugar. Então, o Hermeto, eu acho que a composição dele é diferente. O tempo todo ele tem músicas novas passando ali, e ele vai pensando. Eu acho que se ele quisesse, ele comporia todos os dias, o dia todo, assim. Mas é que ele não vale, né. Ele é um cara à parte, assim. Eu gravei duas músicas dele nesse disco, né. Gravei uma que é muito lá do A, que é o Ovo, da época do Quarteto Novo, que tem letra e tal. É aquela onda toda. Que eu fiz um arranjo e chamei o Edu Neves, lá do Rio, que é um grande musicista, com outro gigantesco aqui do Curitiba, que é o Vinílio Lacerda. E a outra é o Divina na Milonga. Essa música é bem lá do B, assim, muito pouco conhecida. Eu conheci porque eu toquei uma época com a Aline Morena, que é aquela musicista que foi casada com o Hermeto por um período, não sei quanto tempo. E ela residiu aqui em Curitiba uns anos. Daí eu conheci várias músicas, assim, do Hermeto, que não são tão conhecidas, mas ela tinha partitura e tal. E isso é uma outra coisa curiosa, rapidinho aqui. muitas coisas a gente acaba tocando ou não tocando, porque a gente tem acesso ou não à partitura. Isso é interessante, né? Os músicos é pro meu pai, de antes, cara, era tudo do Vido, não tem essa. Os caras tiraram do Vido, eram bons pra caramba. E a gente, apesar de... Eu vim dessa escola e tiro muita coisa do Vido até hoje, a gente vai ficando velho e dá uma certa preguiça, né? Pô, mas eu vou tirar isso tudo do Vido. Eu já vou na internet, pô, eu vou achar uma partitura disso aí. Só que, cara, é uma armadilha isso. Porque você acha várias partituras mal escritas, daí eu tenho que ir lá pegar a partitura. E comparar. E daí eu tenho que ir lá e corrigir, eu tenho que tirar tudo do Vido, sabe? Mas é um exercício muito bom, né? Mas no caso dessa música, dessas coisas do Hermeto, foi legal porque tinha partituras. E tem coisas do Hermeto que eu acho que, sem a partitura, eu não tenho capacidade de tocar, porque é muita coisa, cara. É uma coisa, assim, que eu escuto e falo, putz, não consigo. Uma outra coisa muito bacana desse disco, né? Que você lançou em 2022, em Acordeão Instrumental, é que ele foi financiado por um edital, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, eu acho muito interessante até, e a importância desses espaços, inclusive para a música instrumental, né? E parece que, numa lógica de mercado, talvez seja um pouco mais difícil conseguir fomentar a música instrumental. Sim. Bom, é uma resposta ampla, né? Ah, sempre, né? É para dar dificuldade mesmo para o entrevistado. Exato, né? Mas vamos lá, sintetizando. Sim, foi por um edital, que é estadual aqui do Paraná, né? Quanto à importância, assim, super fundamental, né? Porque a música, não só a música instrumental, mas a música em geral, assim, né? Ela tem... Ela está em alguns lugares, assim, né? A gente percebe. O que é acessível para todo mundo parece que não é fácil para nós, da música instrumental, produzirmos, entendeu? Ou seja, o que a grande massa absorve é o que um grupo específico de um determinado tipo de música aqui no Brasil produz, né? E não é da música instrumental. Então, a gente da música instrumental tem que estar sempre jogando com essa coisa, né? Com a dificuldade, com a falta de verbas e tal. E editais dessa natureza são o que fazem com que a gente consiga produzir alguma coisa de qualidade, né? Esse é o meu primeiro trabalho, o primeiro disco inteiro instrumental, né? E ele só existe com esse final, do jeito que ele é, com essa qualidade, eu diria, de todos os aspectos por causa do financiamento, né? Porque se fosse eu, a partir das minhas próprias forças, produzir esse material, eu ia produzir com certeza, só que ia ser muito mais com parcerias, entendeu? Além do álbum, tem quatro vídeos que foram feitos durante o processo, que estão no YouTube, estão no meu canal lá, que é André Ribas. E, cara, para você produzir um vídeo de qualidade hoje, tem que ter uma verba, né? Claro. Tem que ter uma verba, então essa verba veio do edital, né? Então, a importância, respondendo agora no final, a importância desses editais para a gente da música instrumental é, cara, é gigantesca, né? E é muito interessante, né? Porque você analisa, bom, as composições estão aqui de grandes compositores, pessoas com um trabalho fenomenal, né? E o seu portfólio também, que é muito bacana também, um músico experiente com formação. Então, a avaliação que é feita, né? Não é uma avaliação comercial, uma avaliação de portfólio, de capacidade, né? E eu acho muito bacana porque finaliza com um trabalho muito bonito como esse, né? Com a arte muito bacana, com a produção, com a direção, né? É muito legal ver um resultado de um trabalho como esse e que seja, né? Esse recorte, né? Como você mesmo disse, de um momento da sua carreira como músico, mas muito bem gravado, com músicos aqui fenomenais também. Realmente ficou muito bom. Para encerrar, Adria, queria que você falasse um pouquinho sobre próximos passos, né? Então, gravou o álbum, eu vi os vídeos lá, tem alguns vídeos muito bacanas, inclusive, né? No canal. Quais são os próximos passos aí que você está pretendendo? Então, nós fizemos já os três shows de lançamento que estavam previstos pelo projeto, né? Circulação, né? E isso, as contrapartidas sociais todas, né? E agora, então, desse álbum, nós tivemos num dos shows foi captado, foi feito captação de áudio e vídeo, né? A gente tem esse material que daí isso vai girando, né? A roda. Esse material pode ser usado para eu entrar em outros editais daí de circulação ou para fazer, sei lá, um show, por exemplo, um Sesc São Paulo. Coisas assim, né? Coisas que têm a ver ainda com esse projeto. Um próximo passo seria ainda falando em disco, né? Pensando no volume 2 do Acordeão Instrumental. Mais músicas tiradas da gaveta aí, mais partituras. Exatamente. E tem várias, né? Tem várias. E eu... E agora peguei composições minhas, algumas minhas, assim, e dei uma... uma mexida, assim, e tal, revi algumas coisas, né? Acho que a gente passa a vida inteira fazendo isso, enfim. Então, meu próximo passo seria gravar mais um disco. Agora, meio a meio. metade de músicas autorais e metade de músicas de compositores que eu admiro e acho consagrados, né? E no caso desse aí, por exemplo, tem uma valsa do Ernesto Nazaré, Confidências. Não tinha nenhuma versão para acordeon. Eu fiz uma pesquisa, né? Falei, pô, então vou gravar essa aqui. Essa aqui não tem nenhuma versão para acordeon. O Ovo já tinha várias gravações, mas daí como é um arranjo meu e eu propus algumas coisas nesse arranjo, inclusive questões musicais, assim, de polirritmia, ideias das coisas que a gente vem estudando, né? Então, não, essa já foi gravada, mas eu vou colocar aqui com a minha cara, né? Então, então tem agora várias músicas que estão ali na fila para entrar nesse próximo álbum. Só que, o que acontece? A minha tentativa vai ser no próximo edital para eu poder ter a verba para realizar esse trabalho, né? Para poder chamar pessoas, para poder fazer com que esse dinheiro do edital ele seja aplicado aqui, né? Por causa que, tu vê, eu paguei arranjadores daqui, paguei músicos daqui, né? Sei lá, 95% do dinheiro digital ficou aqui no Paraná, né? Ficou aqui. Então, eu fiz questão de chamar os músicos aqui de Curitiba, né? Só tem um convidado de fora que é o Edu Neves e daí tem um outro músico que é o Leonardo dos Santos da Harmonica que veio de Ponta Grossa. Também está no Paraná, né? Então, a minha ideia é fechar esse projeto pelo menos até o final desse ano, na minha cabeça, assim, ver o que eu quero realmente, esteticamente falando, né? Para que lado eu quero partir, mais ou menos tendo em mente essa questão do meio-meio ali e daí sentar de repente com o Luciano Moro que é o cara que é o produtor executivo que escreve projetos para mim bolar o texto, a proposta, né? E tentar no próximo edital fazer esse segundo volume do acordeão instrumental. O próximo passo basicamente é esse, né? Mas nesse meio zilhões de coisas acontecerão, né? A gente vai... Não, mas o legal é isso, né? Você viu que é um caminho, uma oportunidade, né? E aí fica a expectativa de um novo edital, né? Para você continuar com suas produções aí tão fenomenais. André, muito obrigado pela sua participação, prazer imenso receber você, a sua música aí e ficamos de portas abertas, inclusive quando vier o próximo álbum aí trazer pra gente. Certamente. vai ser um prazer voltar aqui, tocar um pouco, né? E falar um pouco sobre essa música que é uma música paranaense, né? Essa música instrumental paranaense que tem acontecido há muitos anos aí. Eu quero ver se eu consigo firmar o próximo acordeão instrumental dois, três e assim vai. Maravilha. Show de bola. Obrigadão. Eu que agradeço. Boa tarde. Até a próxima. Valeu. E aí Tchau. 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 Tchau.